Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos, professor Nicolas, com vocês aqui na área, tá? Para trabalharmos um pouco sobre a matéria de leis especiais, sendo mais específico aqui, vou falar sobre a Lei 11.343. O que eu trouxe para vocês aqui? Eu trouxe as questões, tá? Eu trouxe as questões e nós, aos poucos, dentro das questões, nós vamos trabalhando também a teoria naquilo que for pertinente para o seu concurso, tá bom? Então é o seguinte, teoria e depois, ó, perdão, questões e depois um pouco ali de teoria, caso seja necessário, beleza? Pessoal, se você ainda não me conhece, professor Nicolas, com vocês aqui, trabalha a matéria de direito administrativo, hoje estou trabalhando a matéria de legislação especial, também de vez em quando aqui a gente trabalha a matéria de legislação específica, tá? Minha função aqui, a minha função do Monster é tentar trazer o melhor conteúdo para vocês, para te auxiliar aí na sua preparação para concursos públicos. A gente sabe que é uma caminhada, né? Um pouco solitária, tá? Um pouco não, muito solitária, né? E bastante árduo, mas que eu falo para os senhores, vale muito a pena cada momento desse, tá? Cada momento, não que isso seja bom, né? Mas que futuramente você colherá bons frutos de tudo que você tem plantado hoje, beleza? Então, assim, essa também para te ajudar, para te auxiliar, para te realmente ajudar a conquistar o seu objetivo, essa matéria que é de suma importância aí para o seu concurso, tá bom? Que é a lei de drogas, né pessoal? A lei de tóxicos, né? O pessoal até brinca assim, lei de tóxicos. Vamos lá então? Vamos dar início à nossa aula, tá? Vamos dar início à nossa aula de questões, bora lá. O que é que nós temos aqui na primeira questão? Vamos fazer a leitura aqui, olha. A lei 11.343 é a atual lei sobre drogas, tendo por base os ditâmbios do cidadão de diploma assinale certo ou errado. Então, nós vamos de certo ou errado aqui, beleza? Vamos fazer a leitura do denunciado, vamos então analisar e o que aferir, se ela está certa ou se ela está errada. Tranquilo? Vamos lá. Em diligência com o objetivo de combater o tráfico internacional de entorpecentes, policiais federais localizaram uma plantação de maconha, onde encontraram equipamentos utilizados para embalar a droga, beleza? No local foram apreendidos dinheiro e veículo e foram presas cinco pessoas, tá? Cinco pessoas que se encontravam na posse de bens e cuidavam da plantação. Então, nessa situação hipotética, independentemente da autorização judicial, a autoridade policial deverá proceder de forma a garantir a imediato destruição da plantação, que poderá ser queimada, devendo preservar apenas a quantidade suficiente de droga para a realização da perícia. E aí, pessoal, questão certa ou questão ela está errada? E como fica isso? Questão certa ou questão errada, pessoal? Qual que é a resposta de vocês? Pessoal, questão está certíssima, tá? Olha só que interessante. O delegado de polícia, ele pode estar, não só pode, como deve, providenciar a queimada das plantações de forma imediata, tá, pessoal? E grave uma coisa, o que vai ser destruído imediatamente, olha só, imediatamente são as plantações. Cuidado para não confundir com a destruição de drogas, tá? A destruição de drogas, ela não será de forma imediata. O que será de forma imediata? A destruição das plantações, as drogas. Existe um prazo, tá? Existe um prazo. Destruição das drogas com o auto de prisão em flagrante é 15 dias, sem o auto de prisão em flagrante são 30 dias, beleza? Então, tenha muito cuidado com isso, muito cuidado com isso, tá? Então, neste caso, a destruição será imediata. Só que o seguinte, para comprovar que realmente era uma plantação, né, como se fosse de cannabis sativa, que é a famosa maconha, eles têm que fazer o quê? O delegado de polícia tem que o quê? Preservar uma quantidade suficiente, que essa quantidade suficiente, ela será levada para a perícia. Tranquilo? Então, atenção a isso aí. Tá lá, olha só. Artigo 32. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma do artigo 50A, que recolherá quantidade o quê, pessoal? Suficiente, porque esse material, tá? Essa quantidade que será recolhida, ela tem a finalidade o quê, pessoal? De levar para um exame pericial, para comprovar que realmente se tratava, tá? De uma plantação ilícita ali. Tudo lavrando alto, levantando condições encontradas, com delimitação do local, você tem que delimitar o local que houve a queimada, delimitar o local que havia, né, plantações, assegurando as medidas necessárias para a preservação da prova. Então, a necessidade de você delimitar o local, tá? Guardar quantidade suficiente para o exame pericial. Tudo isso é para quê, pessoal? Para a preservação da prova. Preservar a prova, né? Olha só. Segunda questão. Considere que a Polícia Federal tenha realizado uma operação para combater ilícitos transnacionais e tenha encontrado extensa plantação de maconha em território brasileiro. Olha só. Sem ocorrer a prisão em flagrante. Nessa situação, mesmo que não haja autorização judicial, a referida plantação será destruída pelo delegado de polícia, que deverá recolher quantidade suficiente para o exame pericial. E aí, pessoal? Questão certíssima, né? Questão certa. É o mesmo artigo que nós tratamos, 50A. Quando o delegado de polícia tomar conhecimento que ali há uma plantação, tá? Uma plantação, por exemplo, canábis ativo, como eu disse para vocês, uma plantação ilícita. Neste caso, não depende da autorização judicial. A destruição será feita de forma imediata, tá? Não há necessidade de autorização judicial, porque a destruição é feita de forma imediata. Questão de número 3. Olha só. Em viagem pela Europa, Ronaldo, primário, tá? Ronaldo, primário de bons antecedentes e não integrante de organização criminosa, adquiriu 15 cápulas de entorpecentes LSD. Com qual objetivo? Objetivo de obter lucro capaz de custear as despesas de sua viagem. De volta ao Brasil, Ronaldo foi preso em flagrante quando tentava vender a droga. Olha só. Estação hipotética. Neste caso, caso seja condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, Ronaldo poderá obter a redução de pena de 1 sexto a 2 terços. E aí, pessoal? Para preencher os requisitos, tá? Os requisitos objetivos, pessoal, de redução de 1 sexto a 2 terços. Quais são os requisitos? Ser primário, de bons antecedentes, não dedicar, não integrar a organização criminosa. Neste caso, Ronaldo preenche esses requisitos? Sim. Então, a ele será concedida a redução de pena? Também, né, pessoal? Também. Questão o quê? Corretinha, né? Essa é a questão correta para vocês aí. Olha só. Olha aqui, pessoal. Está aqui, olha. As penas deste artigo poderão ser reduzidas de 1 sexto a 2 terços, desde que os agentes sejam primários de bons antecedentes, tá? Então, há possibilidade de redução de pena? Sim. De quanto? De 1 sexto a 2 terços. Mas quais são os requisitos a serem preenchidos? O quê? A gente ser primário, bons antecedentes e não se dedicar às atividades de organização criminosa. Beleza? Não pode integrar uma organização criminosa. Aí sim fará jus, né, a redução de 1 sexto a 1 2 terços. Questão de número 4. Questão de número 4 para vocês. Vamos lá. Situação hipotética. Em um mesmo contexto fático, um cidadão foi preso em flagrante por manter, tá? Por manter em depósito grande variedade de drogas, entre elas, cocaína, maconha, rachixe, crack. Todas para fins de mercância. Todas essas drogas ilícitas, elas têm como objetivo o quê? A comercialização, a venda. Foram apreendidos também maquinários para o preparo de drogas, entre eles, uma balança digital e uma serra portátil. Então assim, já mostra que o local ali, pessoal, já era preparado, o ambiente, era tudo ambientalizado ali para quê? Já tinha um ambiente preparado para quê? Para o comércio de drogas, porque até a balança aqui, olha, até a balança tinha, tá? Até a balança, assim, para poder pesar, a droga tinha. Nessa situação, afastada a existência do contexto autônomo entre as condutas deletivas, o crime será único. E aí, pessoal? Questão excelente, né? Questão excelente para vocês. Questão certa ou questão errada? O crime será único, pessoal? E aí, questão certa ou questão errada? Como que fica isso aí? Me responda. Questão certa ou questão errada? Pessoal, questão certíssima, né? Questão está certíssima. Olha só. O que que pega aqui, pessoal? Qual que é o detalhe, né? Qual que é o detalhe que nós temos que ter a atenção? Em um mesmo contexto fático, pessoal, crime único. As drogas, tá? A balança, todo o preparo estava em um mesmo contexto fático, tá? O mesmo contexto factual. Então, neste caso, será crime único. Agora, agora, se são diferentes os contextos, nós devemos ter o concurso de crimes, tudo bem? Então, o que vai definir, pessoal, se vai ser crime único ou não, tá? Será a situação fática. Se as drogas estavam no mesmo local de produção, se eles estavam produzindo com a finalidade, com aquela finalidade, tá? Se as ferramentas estavam ali para a finalidade de produção, então estavam no mesmo contexto fático, nós temos que falar em crime único, tá? Agora, se são contextos diferentes, nós temos, então, o concurso de crimes, show? Vamos lá, pessoal, olha só. O que fala aqui também? Na lei de drogas é prevista como crime a conduta do agente que oferte drogas, eventualmente, e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Olha só. Não sendo estabelecida a distinção entre quem, pessoal? Entre oferta de dirige da pessoa imputável ou inimputável. Existe a diferença, pessoal, entre oferecer droga ao imputável, que é maior de 18, ou ao inimputável menor de 18 anos? Será que existe essa distinção na lei? Questão certa ou questão errada? Ele disse que não há essa distinção. É a questão que o pessoal está certinho, né? Questão está correta. A lei não fala sobre essa distinção. O que a lei fala? Lá no parágrafo 33, parágrafo 3º, oferecer droga, eventualmente, e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento. Só isso, tá? Detenção de 6 meses a 1 ano, mas não fala sobre relação de imputável ou inimputável. Não existe essa possibilidade, tá? Então, não está expresso. Se não está expresso, tá? Se não está expresso, não existe. Tá bom, pessoal? Tá aí pra vocês. Não existe essa distinção entre imputável ou inimputável. Questão de número 6. Olha só. Considerem que determinado cidadão esteja sendo processado e julgado por vender drogas em desacordo com determinação legal. Professor, como assim vender drogas em desacordo? Existe vender drogas de forma legal? Sim, pessoal. Existe. A nossa farmácia. A farmácia nada mais é que são manipulados ali, né? Mas são o quê? Drogas, tá? Mas são drogas dentro de uma prescrição legal. Uma prescrição médica, tá? São drogas que são o quê? Controladas na sua dose correta. Beleza? Então, quando fala drogas em desacordo, é pra deixar claro que está tratando aquelas drogas ilícitas, né? Beleza? Então, vamos lá. Vender drogas em desacordo com determinação legal. Ok. Nessa situação, se o réu for primário, for primário, anote aí, bons antecedentes, a sua pena poderá ser reduzida respeitados os limites estabelecidos em lei? Perfeito, né? Perfeito. Olha só. Se ele é primário, é de bons antecedentes, por mais que não disse aqui, pessoal, não integra organização criminosa, o incompleto não é errado, tá? O que é incompleto, lembre-se a sua prova. O que é incompleto não significa que é errado, tá? Então, primário, bons antecedentes, não integra organização criminosa, pode ter sua pena reduzida. Lembre-se, de um sexto a dois terços. Vamos lá. Questão de número 7. Será isento de pena um namorado que ofereça droga à sua namorada e, eventualmente, sem objetivo de lucro? Errado, né? Errado. Não será isento de pena coisa nenhuma, será responsabilizado. Se o namorado oferece droga para a sua namorada para juntos consumirem, vão responder lá no artigo 33, parágrafo 3º, né? Que fala sobre esse oferecimento, né? Esse uso compartilhado, conhecido também como uso compartilhado. Olha só. O agente primário de bons antecedentes que não se dedica à atividade criminosa, nem integre organização criminosa, pratica o denominado tráfico privilegiado, o que resulta em uma redução de pena? Esses requisitos são subjetivos e cumulativos? E aí, pessoal, questão certa ou questão errada? A última questãozinha para nós finalizarmos aí, questão excelente, né? Questão de número 8. Esses requisitos, pessoal, de ter bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, eles são subjetivos? O que significa subjetivos? Que são inerentes à pessoa, tá? Bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem à organização criminosa, tá? Então, todos esses requisitos são subjetivos, por quê? Porque são inerentes à pessoa. A pessoa que tem bons antecedentes é a pessoa que não se dedica à atividade criminosa, nem à organização criminosa. Então, é um requisito subjetivo e cumulativo, por quê? Porque eles devem estar em conjunto, beleza? Questão, então, certíssima, né? Questão certíssima é a nossa última questão aqui, questão de número 8, tá? Agradeço aí a sua participação, espero que você tenha gostado da nossa aula, que tenha tido bom proveito, tá? E se teve alguma dificuldade, retorne, veja a aula novamente, anote os pontos que você teve dificuldade, por quê? Para buscar a resposta na lei ou em alguma das nossas aulas aqui na internet ou até mesmo da nossa plataforma, beleza? Se você gostou, deixa aquele like, dê um soco aqui no sininho para as notificações chegaram a você e se inscreva no nosso canal, beleza? Agradeço a sua participação, então, e nos vemos numa próxima. Até mais!